Fala meus lindos, tudo bom com vocês? Eu sou o Radis e estamos aqui de volta para mais um vídeo E no vídeo de hoje a gente vai trazer aqui algumas builds de Aldering legais Que no momento elas estão muito boas no jogo base e que podem ser bem aproveitadas possivelmente pra DLC Eu tentei abordar alguns tipos meio diferentes de builds, embora as builds melhores elas acabam caindo meio que num padrão Tem variações aqui, né? Aí você pode escolher a melhor, mas tem uma aqui pra mim é a suprema que eu vou deixar por último E lembrando, eu não vou mostrar a localização dos itens aqui, porque eu acho que o vídeo vai ficar muito longo se eu fizer isso Mas eu vou ler o nome de todos os itens, então é só você buscar no YouTube o nome do item, como pegar Que provavelmente vão ter vídeos mostrando como pegar esses itens, tá? Alguns eu vou falar meio que por cima, mas não vou ficar mostrando no mapa nem nada, que é pro vídeo ficar um pouco mais dinâmico Vamos ver se esse formato fica bacana Então antes de mais nada, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal e vem comigo pro vídeo Bem, vamos começar com a build do Guts Pois é, a gente tem a build do Guts que ainda ela é extremamente viável É uma build simples e de pura força E que pra mim é uma das melhores builds de força que a gente tem no Outer Ring É muito simples de montar e muito prática de você pegar Isso porque a espada grande e pesada você pega logo no começo do jogo em Kaelid Então você já tem ela de fácil acesso Pra essa build você vai tentar priorizar a sua força, né? Então você vai colocar o máximo de força que você conseguir Os atributos necessários pra essa arminha Um pouco de fé, pelo menos 25 de fé Que aí você vai conseguir utilizar um amuleto E você vai conseguir utilizar algumas magias Como por exemplo o Voto Dourado E o Chama Conceda-me Força Que pra mim são dois dos melhores encantamentos pra quase qualquer tipo de build Se você tiver a possibilidade de colocar 25 pra conseguir utilizar esses dois É perfeito, tá? Então a gente vai fazer mais ou menos a build nesta linha O set, como a gente tá fazendo um set do Guts Uma build do Guts, você pode utilizar o set do Blade Mas você pode utilizar outras opções aí se você quiser, né? É só pro fim estético Nos talismãs, eu recomendo você utilizar primeiro O talismã do Touro Cabra Que ele vai aumentar o seu equilíbrio Então você vai conseguir desferir ataques com uma maior tranquilidade O talismã de Garra é interessante porque ele melhora os ataques com saltos Então você pode, de vez em quando, pular e atacar Que é uma opção até viável dessa build Embora não seja a função principal dela Você pode utilizar o Jarro pra diminuir o peso Esse slot aqui é basicamente opcional Você pode colocar outra coisa dependendo dos seus status Ou da sua armadura, se você quiser ficar leve ou não Mas o que eu acho muito bom É sempre o Fragmento do Alexander Porque aumenta o ataque das habilidades Isso aqui você pega na Quest do Jarro do Alexander Que a gente tem aqui no canal, inclusive, tá? E esta arminha, o diferencial dela, né? Que você vai utilizar, você vai colocar nela Os status pesados Porque você quer deixá-la com uma escala boa de força Então lá nas Cinzas da Guerra Você vai colocar como pesado E você vai utilizar as Cinzas da Guerra Garra de Leão Que é a habilidade de você girar com a espada no ar, tá? Essa aqui é a habilidade principal dela E basicamente, cara Essa build é isso Você vai dar uma bufadinha no seu personagem E você vai tentar ao máximo Spamar essa skill da arma que você vai pegar Ela dá uma girada no ar E, cara, ela causa um dano fenomenal É muito forte, tá? Eu me surpreendi com o dano E o potencial de dano que isso aqui tenta causar E é muito boa, tá? Então se você está buscando uma opção de build de pura força Sem sombra de dúvidas, cara Ela com essa habilidade Ela vai destroçar muitos inimigos aí O golpe dela é muito forte Muito destrutivo E é uma habilidade tranquila de se utilizar Além disso, você tem uns ataques básicos Pra você explorar, etc Que pode funcionar muito bem nessa arminha Em seguida, nós temos uma build voltada para o Crissol Tá, essa build aqui Ela é do Crissol Mas o foco dela é você utilizar a habilidade da arma Árvore de Silúria Porque ela tem uma habilidade que ela gira a arminha ali E ela causa um dano numa direção longa De bom alcance E que causa muito dano E, cara, no Other Ring, como a gente está sempre Com algum espirituzinho ali te auxiliando Ele sempre está distraindo o boss Então você tem muito espaço De utilizar esse tipo de habilidade E acaba com essas armas Vocês vão ver que ela tem um padrão Que é utilizar habilidades de armas E muitas delas você atacar de longe Porque elas causam um dano muito bom, tá? E não é diferente para a Árvore de Silúria Ela é uma arma que escala com força Mas também ela escala com fé no seu ataque Então você vai querer colocar Uma quantidade interessante de fé Mas também força pode ser essencial Para a arma escalar bem com o dano E como essa aqui é uma build do Crissol Eu vou tomar a liberdade De a gente utilizar algumas habilidades do Crissol Além da gente usar o Voto Dourado E a Chama com Sedami Força Que são duas, acho que o padrão Para quando você tem um 25 de fé, pelo menos Você pode usar alguns Aspectos do Crissol Eu recomendo dois Que são legazinhos Que é o Aspectos do Crissol Calda e Aspectos do Crissol Sopro A Calda, ela não tem um range muito bom Você pode errar bastante Mas ela é legal para quebrar algumas posturas Ela pode causar um dano legal E o de Sopro de Fogo também é bom Para alguns tipos de grupos de inimigos Mas como eu falei É uma build do Crissol Então é legalzinho utilizar Mas elas não são habilidades tão fortes E na maioria dos casos Você não vai contar tanto com elas Talvez em alguns cenários de vários inimigos Ela pode ser nesses cenários específicos Interessante Mas fora isso, nem tanto Bem, outra coisa que você vai utilizar É o Elmo de Machado do Crissol E as Armaduras do Crissol Que ela aumenta Basicamente os danos que você tem De habilidade de Crissol Você vai usar essa armadura Se você quiser utilizar as magiazinhas Que eu falei Mas se não, fica de boa Pode utilizar outra opção Mas agora nos Talismãs Eu recomendo o ícone de Godfrey Que como essa habilidade Que você vai utilizar da lança Ela dá um ataque carregado Você carrega Esse Talismã vai ser útil Essa lança também causa dano De ataque sagrado Então o Talismã de Escorpião Sagrado Também é uma opção excelente Para aumentar mais o dano E como não pode faltar para a gente também O Fragmento de Alexander Que aumenta o dano das habilidades Que a gente vai utilizar padrão E pelo fato dela ser uma habilidade A distância Dependendo, você pode querer utilizar O Talismã da Espada de Ritual Que quando seu HP está 100% cheio Ele aumenta o seu poder de ataque Como a tendência é você deixar Ali o seu espírito A distância Atacando Você tende a ficar com a vida cheia Então você vai ficar lá do final Ali Atacando inimigo de longe Dando o dano E com o seu dano máximo Aí no talo Causando o máximo de dano Que você puder Mas se não Você pode substituir esse Talismã Por algum outro Que você ache Ou sinta mais confortável Ou seja mais situacional Para você Mas essa daí é a build do Krizol Onde você utiliza a armadura Dos cavaleiros do Krizol E essa lança aí Dos chifres Que é bem bacana E nós temos aqui A build do dragão Onde nós vamos utilizar A seta de Grand Sacks Mais 10 Seta essa Que você pega Lailadon Ela é o item perdível Então dependendo Você pode ter perdido ele Enfim Mas é uma opção Bem legal Ela é uma build Que escala com força E destreza Mais com destreza Então você vai focar O máximo de pontos Você poder colocar em destreza E o resto você vai distribuindo Com a sua felicidade E alegria de viver Se quiser Pode colocar em fé Para você ter um pouquinho Dos buffs Se não Não precisa também Tá E o foco disso aqui É também uma arma Que você vai utilizar Muita habilidade dela Que é a lança de Grand Sacks Ela solta aquele raiozão Carregado Que tem um alcance Absurdamente bom Tá E a gente vai trabalhar Em cima disso basicamente Tá Ela não tem muitos segredos Você pode optar por usar Um escudo também Quando você tiver Uma exploração normal Porque Com um escudo bom Esse escudo que eu utilizei Que eu estou utilizando Não é um dos melhores É bem ruim Mas se tiver um escudo melhor Se tiver mais peso Por exemplo Para aguentar mais peso Você utiliza um escudinho melhor E você fica defendendo E dando aquela cutucadinha Com a lança Que pode ser útil Em alguns tipos de inimigos A roupa Eu estou utilizando aqui Do de dragão Mas é só temático mesmo Mas o importante também São aqui Os talismãs Que não tem muita diferença Tá Ícone de Godfrey Que vai aumentar as habilidades carregadas Porque carrega o raio Talismã do escorpião elétrico Vai aumentar o dano elétrico Em troca de você Vai tomar um pouquinho mais de dano A gente tem os fragmentos Do Alexander novamente E a gente tem Parecido com a do Crisol O talismã de espada Do ritual Porque como você vai estar Literalmente longe do inimigo A sua tendência Está sempre com o HP cheio Então você vai Utilizar isso daí Spamar golpes Tá claro Fique aí Para você trocar isso daí Se você assim Bem entender Então Basicamente isso é uma build Bem simples Você vai ficar pokeando de longe Ela é divertida De certa forma Porque é muito legal Você subir Essa animação do raio Vai lá longe do inimigo Mas ela é basicamente Bem simples E nós temos A build dos caçadores De deuses Onde nós vamos utilizar Justamente ela A espada grande Do matador de deuses Essa daqui Embora também A gente vai utilizar Muito da habilidade dela Ela tem uma habilidade Um tanto diferente Ela não é aquela habilidade De distância Onde você vai ficar De longe atacando Ela precisa que você Fique um pouco mais perto Mas ela causa muito dano Isso porque Ela tem aquela Característica Da runa da morte Que é justamente Ficar sugando Por alguns segundos O HP do inimigo Então quando você acerta Além de você dar Um dano fenomenal Você ainda vai sugar Um pouco do HP Das pessoas Você vai utilizar também Como é uma build Que você vai utilizar Fé nela Ela tem um foco em fé Essa arma Ela escala com destreza E fé Onde você vai colocar Os seus pontos Você vai colocar Em destreza e fé De uma forma meio que parecida Talvez um pouco mais Em destreza se você quiser Então você vai utilizar O talismã Porque a gente vai utilizar Algumas magiezinhas Por padrão Voto dourado E chama Conceda-me força Mas também A gente vai utilizar Algumas outras Que são skills De matadores de deuses Já que é a nossa build O set você pode utilizar Das peles Se for temático Mas os talismãs Você pode utilizar O talismã do touro cabra Que é pra você Ter mais equilíbrio O talismã de escorpião De fogo Que vai aumentar O ataque de fogo Você está utilizando fogo Sempre Fragmento do Alexander Sem que você for utilizar Skill de arma Fragmento do Alexander É uma opção incrível E por último É uma opção que você escolhe O último talismã aí Fica em aberto Você pode escolher A melhor opção pra você Tá E a gente tem claro As magias As magias Você vai utilizar As magias ali De chama negra Né Que eu gosto muito Da chama negra mesmo Que é essa bola de fogo Que você pode carregar E acertar o inimigo Ela tem um alcance legal Ela é interessante Tá Então pode funcionar Pra alguns inimigos Ou grupos de inimigos O ritual da chama negra Pode ser legal Ele cria uns pilares Ao redor Então ele vai acertando Os inimigos Causando um dano por segundo Mas é uma skill Um tanto situacional Se você tiver outras Também você pode testar Pra brincar aqui Né Mas o foco principal Dessa skill É justamente a habilidade Da arma matadora de deuses Que dá muito dano A arma matadora de deuses Por ser uma arma colossal Ela quebra muito bem A postura de inimigos também Então ela tem uma opção Muito versátil De certa forma E é uma opção bem bacana É um tiro de arma Muito legal É um pouquinho diferente Embora Encoste muito Na habilidade da arma Ela não é aquela Que você fica de longe Então você tem um pouco Mais de ação Você fica mais ali Né Tentando ali Pegar uma abertura Ou vai de longe Tenta atacar a magia Tá É uma build bem bacana Com uma temática Que eu acho muito legal Eu curto muito Essas chamas darks Essas chamas negras Essa aqui é uma build Que é quase exclusiva Pro NG mais 1 Se você já zerou E tá zerando de novo Ela pode ser uma opção Legal pra você fazer Isso porque A gente vai utilizar A lâmina gêmea da gárgula Só Que você vai precisar De duas Você só pode pegar Uma por NG Se você tiver um amigo Pra dropar pra você Tanto ela Quanto os talismans Que também são necessários Pra essa build Beleza Mas se for mais difícil Você ter um amigo E você conseguir Zerar de novo Elder Ring É melhor você Zerar de novo Elder Ring Se você quiser Se não Ela acaba sendo Uma build Não tão boa Embora a lâmina gêmea Da gárgula Funcione Relativamente legal E não é uma arma Ruim Pra você utilizar De uma só O potencial Dessa build Aqui é muito bom Utilizando as duas Porque o que funciona Nela é basicamente Você pular Com ela E você apertar O L2 Onde ele vai atacar Com as duas armas Ao mesmo tempo E vai dar um moveset Que causa um dano Muito bom Mas ela também é boa Mesmo sem você Ficar pulando Mas ela funciona Muito bem Então a gente vai precisar Da lâmina gêmea de gárgula Você pode utilizar A versão dela Normal A versão dela Com foco Em força Que ainda funciona Muito bem Ela vai dar um dano Fenomenal Mas se assim você quiser Como assim A gente não sabe A DLC Tá pra sair A gente não sabe Como é que tá A questão de sangramento Se tá bom ou não Você pode ainda Optar por sangramento Nela Porque você coloca Ali umas cinzas Da guerra que tem Que dê sangramento E você coloca Um pouco mais de arcano Na build dela Você tira um pouco mais De força Põe mais de arcano Ainda assim Ela tem uma escala Muito boa com força Mas aí você vai dar Um bleed muito forte Então ela é muito boa Pro jogo base É excelente Porque a maioria dos inimigos É sangramento na veia Então já era Então é maravilhoso Agora aqui na questão Dois amuletos Que complicam um pouco Porque também São amuletos Que são necessários Um NG mais Porque você tem A insígnia da espada Alada apodrecida Que aumenta o dano de ataque Com ataques consecutivos Que você pega Fazendo a quest Mas existem dois caminhos Dessa quest Quando você deixa A milicente falecer Você não ganha Esta alada apodrecida Você ganha A prótese de milicente Que também aumenta A destreza E o poder de ataques Consecutivos E você pode utilizar Os dois para destacar Só que você só pega Um por NG A não ser que você tem Um amigo que pegou E drop para você também Então por isso que eu falei Que essa build Era bem focada no NG Porque tanto os amuletos Tanto quanto as duas arminhas É necessário que você tenha Um NG Ou um amigo para dropar E o próximo talismã É o talismã de garra Que melhora os ataques Com saltos Porque basicamente O forte dela É você pular E ficar com salto Girando a espadinha E é isso E o último talismã Você pode colocar Um talismã Que seja mais viável Para você Mas esses três São os mais principais Claro Se você não tiver Um dos dois Pelo menos De ataques consecutivos Você pode trocar Que eu acho Que ela também vai funcionar bem Ela não vai ficar Tão OP Mas vai ficar boa ainda Tá Mas Enfim Para ela ficar rodando Bem lisinha Eu acho que essa daí É a melhor opção E mano Ótima build Derrete muitos inimigos Principalmente aqueles Mais fracos Sangramento É rápido Você vai falar Nossa Meu Deus Que destruição Bem As duas próximas builds São inevitáveis Porque até hoje Elas são muito boas A primeira É a clássica build De maguinho Utilizando a Moonlight A Moonlight É uma opção Extremamente forte Tá A Moonlight É muito boa Ela funciona muito bem Você bufa ela E ataca com ela A distância E os ataques São muito poderosos Mas a gente vai utilizar Algumas habilidades A mais Porque é um habilidade De mago Então você pode Ficar livre Para utilizar Mais magias Claro Porque são opções Mais versáteis Até para você Estar explorando o mapa Então né A gente vai utilizar A espada grande Da lua sombria Que você pega Na quest da Rani Temos a quest aqui no canal Ela escala com inteligência Como é uma build De magias Você vai querer Ter uma inteligência alta E também Você vai querer Ter alguns atributos Um pouquinho de força Um pouquinho de destreza Para dar aquela leve Escaladinha Também com essa espada Na outra mão Você pode utilizar O cajado pedilante De Lussati Que tem essa inteligência Para você castar Algumas magias Que você pode Querer utilizar No seu personagem E os amuletos Padrão Fragmento de Alexander Que aumenta O poder de ataque Das habilidades O ícone de Godfrey Que melhora Os feitiços Também é bom E habilidades carregadas E o talismã De escorpião mágico Que aumenta O ataque mágico Esse talismã Você pega Ali com o Selu Selovice Eu sempre troco O nome dele Mas Ele é perdível Então se você continuar Se chegar no momento Na quest da Rani Que você entrega A daga para ela O Selovice vai falecer E se você não Fizer a quest Do Selovice Antes disso Você não pega Esse talismã Então muito cuidado Que é um talismã Tanto difícil Para alguns pegarem Mas ele é útil E como a gente Vai utilizar Algumas magias O talismã Da escola da pedra Tem também Aquele talismã Da escola da pedra Maior Que você pode pegar Mas ele vai aumentar Os seus feitiços E a potência Dos seus feitiços E essa aqui Você vai utilizar Basicamente A Moonlight Na maior parte Do tempo Ela atacando Enfim Destruindo os inimigos Mas também Tem algumas magias Que eu recomendo Você utilizar Uma dessas magias Aqui é a Terra Mágica Que você cria Uma área mágica Ao redor Quando você fica ali Ele aumenta A sua magia É muito bom Você vai ter geralmente Um sumo distraindo Então você consegue usar E ficar castando magia Cara O Cometa Noturno É uma opção legal Ele causa um bom dano O problema É que ele gasta Muita PF Mas ele é legal também O Cometa Azur É uma opção legal Um Kamehameha Se você tiver Aquele frasco Que você usa E ele não deixa Seu HP DC Por alguns segundos Você dá aquele Kamehameha infinito Que ainda hoje em dia É muito forte Causa muito dano Mas você também pode Utilizar o Pedrilhante Que é uma magia básica De mago Para você explorar o mapa Para você andar pelo mapa Ele vai ser útil Para você Para você atrair Aqueles inimigos longe Ou destruir aqueles inimigos longe E aí depois você vai lá Com a Moonlight Finaliza eles Mas enfim É uma build bem versátil Você pode testar Utilizar algumas magias Que você gosta Essas três aí São magias que eu acho Bem legais de usar Até hoje em dia Elas funcionam muito bem Causam dano muito bom E essa daí É a build do mago roubado De Ode Ring Que muitos consideram Mas ela não é a build Mais forte de todas Vamos para a próxima E eu não posso deixar de falar dela Essa build aqui Ela é incrível É muito bizarro Quando você usa essa build Você fala Qualquer outra build Que você troca Ela não é tão boa Igual essa Você se acostuma mal Com essa build Então tomem cuidado Que essa build Ela vai te acostumar mal E você não vai querer Trocar depois Esse daí é um ponto negativo Dessa build Por que? A gente vai utilizar A espada Blasphema Que é a arma do Raikard Quando você derrota o Raikard Você pode ir lá Nenharando os dois dedos E pegar essa arma dele E essa arma Ela tem uma skill na L2 Que é basicamente O que você vai utilizar Você vai spamar esse negócio A sua vida vai ser Utilizar L2 E frascos de cura Você vai utilizar E ele vai criar Um rastro de fogo no chão Isso dá muito dano Isso cura você E quando os inimigos falecem Você ainda cura mais um pouco Então você vai se ver Muitas situações Que seus frascos de mana Vão acabar E você vai estar Com muitos frascos de cura sobrando Porque você quase não vai se curar Em alguns momentos Mais necessários Você toma uns combins E fala Vou me curar aqui por garantia Mas fora isso É roubadíssimo demais E foi o que eu falei Você acostuma mal demais Porque ela é excelente Para qualquer tipo de trabalho Tem muitos inimigos Ela acerta vários inimigos de uma vez Tipo a Moonlight não faz isso Ela acerta vários de uma vez E cura muito Porque são mais inimigos ali Inimigos humanos Você acerta O inimigo humano cai no chão Muitas vezes Quando você acerta Essa skill Então quando você vai lutar Com o NPC Por exemplo Você fica spamando Ele está levantando Você está atacando de novo E o NPC está caindo Coitado Nos chefes Então funciona Que é uma maravilha Do mesmo jeito Um alcance muito bom dela É roubadíssimo Cara Usa só conta Porque eu acho Um negócio que acostuma mal Vou falar para vocês Eu fui testando Outras builds Para fazer até esse vídeo Aqui Voltei a brincar Com umas builds Muitas dessas builds Que eu já tinha usado Antigamente Eu voltei para ver Se estava forte Ou não E eu falei Cara É muito boa Essas outras builds Mas nenhuma supera Essa daqui É incrível Mas vamos lá Vamos lá O que precisa Para deixar essa build Mais efetiva Possível ainda Dá para deixar Como eu falei A gente vai precisar Da lâmina blasfema Vai precisar De algum selo Para a gente poder utilizar Essa build Ela é focada em fé A lâmina blasfema Ela escala muito bem Com fé Então Você vai colocar Os atributos necessários Alguns atributos E o máximo de fé Que você vai conseguir Então você vai ter liberdade De utilizar alguns encantamentos E como sempre Volta o dourado E chama e conceda-me força Melhores encantamentos Forever Para essa build E eu vou falar para vocês Eu uso muitas poucas vezes Esses encantamentos Só quando Sei lá Você está apanhando demais Do chefe Você vai pousar Porque nem tem necessidade Sinceramente Outras coisas Você pode utilizar Talismando o touro cabra Que ele aumenta um pouco mais O equilíbrio Opcional Se você quiser Você pode trocar isso aqui Coloca uma coisa aí Que você acha mais legal Tá Talismando a espada do ritual Também você pode tirar Se você quiser Mas é muito bom Porque Você vai aumentar o ataque Quando o seu PV tiver máximo A espada cura a sua vida Você está à distância Então você vai estar Com muitas vezes O PV máximo Então você vai muitas vezes Aplicar esse buff Como é um ataque de fogo Escorpião de fogo Talismã Maravilhoso E óbvio Habilidade da arma Fragmento de Alexander É dano Para ela É bem tranquila essa build É basicamente isso E destrói tudo No jogo Cara Eu acho que eles vão nerfar Se tiver nerfs Eu escrevo aí Que foi nerfada Se ela ainda está útil Ou não nos comentários Beleza Mas meu povo Basicamente é isso aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Grande abraço Um beijo no popô Até a próxima aí Tchau Tchau Tchau